O que imagina uma pessoa quando lê esta manchete? Caixa amplia pausa no pagamento das dívidas para 6 meses em todas as operações de crédito. Quem apenas lê esta manchete diz graças a Deus. Eu vou ter os meus empréstimos pagamentos suspensos por até 6 meses. Nada disso. Isto aqui é tudo o que nós somos contra. É a chamada repactuação. A Caixa Econômica Federal anunciou na sexta-feira dia 18 a ampliação da pausa no pagamento das dívidas de pessoas físicas e empresas. Este prazo passou de 90 para 180 dias e pode ser utilizado pelos clientes que já pediram a suspensão das prestações. Ou em novas solicitações. A medida vale para empréstimo pessoal que é o CDC. Crédito direto ao consumidor, negociações, microcrédito e demais operações de crédito. Porém, não é a suspensão simples, isto é uma renegociação da dívida, coisa que sempre existiu. Eu não sei por que a Caixa Econômica está dizendo isso, porque isso já existe desde que banco é banco. Não seria necessário a Caixa dizer que prorrogou por mais 180 dias, porque isto sempre foi feito. O cidadão que não está conseguindo honrar os seus compromissos tem um CDC, crédito direto ao consumidor da Caixa. E se ele for lá, independentemente de lei ou não, a Caixa já fazia ou faz um refinanciamento. Porém, isso tem juros embutidos. Você pode até ter a pausa no contrato. A pausa de 180 dias. Mas todos esses juros deste período, 180 dias, vão ser incluídos, vão ser diluídos nas prestações. Tudo isso vai entrar no novo contrato que será feito. E o banco, além de ganhar tanto dinheiro, ainda quer ganhar mais na pandemia. Quer dizer, aproveita-se de uma situação do país para ganhar ou tentar ganhar mais dinheiro. Não preciso que a Caixa diga que prorrogou por mais 180 dias. A Caixa nem banco nenhum. Porque todos já faziam isto antes da pandemia. Então, é uma grande vergonha quando a gente lê uma manchete desta. Porque passa para a população como se a Caixa Econômica Federal agora estivesse suspendendo por seis meses os contratos. Você não precisa pagar. Isto seria, esta suspensão, tudo o que diz o PL 1328 que saiu do Senado Federal. Do senador Otto Alencar, que até agora nós estamos esperando que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, coloque em pauta. E ele já disse que não vai colocar. Então, você acha que a Caixa Econômica Federal já iria sair na frente? Claro que não. Então, é vergonhoso quando se coloca uma manchete desta. Porque é dúbio. Deixa dúvidas no cidadão se ele não for ler o que diz o texto todo. Isto é uma repactuação. É tudo o que somos contra. E já falamos isso desde que este assunto surgiu no país. Nós fomos um dos primeiros canais do YouTube a dizer abertamente, somos contra a repactuação. E continuamos contra esta famigerada repactuação. A repactuação, o nome diz, é um repacto. É um refinanciamento. E quem paga por isso é o cidadão. O banco só tem a ganhar. Vejam que agora mesmo, nesta Comissão Nacional de Previdência Social, já há o interesse de liberar os 5% da margem do consignado. O aumento em 5% da margem do consignado tem o lado bom e o lado ruim. Já na suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados, é benéfico para todos aqueles que têm empréstimo consignado. Porque por 4 meses os empréstimos, os pagamentos seriam suspensos. E essas 4 parcelas seriam colocadas no final do contrato. Sem juro, sem nenhuma coisa dessa para aumentar o valor da dívida do cidadão. É isso que os bancos não querem. É isso que o presidente da Câmara dos Deputados não quer. E por trás dele há todo este pessoal, este interesse. Porque há um lobby muito grande no Congresso Nacional, não é só na Câmara dos Deputados. É em todo o Congresso Nacional um lobby do sistema financeiro do nosso país. E isto é sabido por todos, não é nenhum segredo. A questão é que o presidente da Câmara dos Deputados diz ser favorável até a liberação dos 5%. Mas radicalmente contra um projeto que saiu aprovado do Senado Federal. Vejam bem. Vejam que termina desmoralizando a Casa Legislativa. Digo o Senado Federal. Porque o projeto veio de lá, o senador Otto Alencar, aprovado. Veio aprovado do Senado Federal. Aí chega na mesa de um único cidadão e ele diz, eu não vou pautar. E acaba-se. A lei protege e ele pode segurar este projeto pelo tempo que ele quiser. Daqui uns dias ele deixa o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E ele pode segurar este projeto até o final do seu mandato. Aí vai depender do novo presidente da Câmara comprar ou não esta ideia. Coisa que eu acho muito difícil. Por conta do que eu já falei anteriormente. Do lobby do sistema financeiro dentro do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, através do presidente Rodrigo Maia, desmoraliza um ato do Senado Federal. Vejam bem. E ninguém diz nada. O que a gente vê, um ou outro parlamentar vai para canais do Youtube dizendo, nós somos a favor. Nós somos a favor. Tudo isso a gente vê, eu estou até fazendo um vídeo sobre isso, que é por conta das eleições. Como não vai haver comício, toda eleição vai partir para dentro das redes sociais. Esses debates já começam as figurinhas carimbadas aparecerem em canais e assim por diante. E nós reiteramos tudo que dissemos desde quando isto começou. O nosso canal não vai servir nem de moleta, nem de escada para nenhum, nenhum parlamentar. Pode ser de direita, de esquerda, de centro, de gol, de gandula, se eleger. Nós não deixaremos. Eu não deixarei. Já recebemos críticas. Eu estou pouco me lixando para essas críticas. Até assessores de parlamentares que nos atendiam, agora já não nos atendem mais. Não tem nenhum problema, mas o nosso canal não vai servir nem de moleta, nem de escada para nenhum político. Ou se reeleger, ou se eleger. Então, aí está, pessoal. Vejam bem. Um deputado federal, Rodrigo Maia, que foi eleito pelo voto popular, consegue parar. Vejam bem. Parar, brecar tudo o que veio da outra casa legislativa. Apenas por um ato. É claro que não é ele só. Por trás há muitos interesses. Mas ele consegue, e está conseguindo, e vai conseguir. Acho muito difícil o senhor Rodrigo Maia colocar o PL 1328 à votação. Ele libere o PL e deixe que os 512 deputados, que são 513, 512 fora ele, deem a cara a tapa. Digam, nós somos contra, ou nós somos a favor. Mas não segurar, matar no peito só e querer fazer a jogada. É um problema seríssimo, porque atinge diretamente aos aposentados e pensionistas que tem lá o seu empréstimo consignado, e seria muito bom. E não é calote. Ninguém aqui está querendo passar calote em ninguém. Apenas a suspensão por 4 meses. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, 30 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.